Virandinha rolou pra Silvinho, chegou bem no capricho, olha o Rincón e gol Eu não acredito, Rincón Olha o Didi, olha o Didi na cabeçada boa aí E aí chega no Corinthians na cara do gol, Carlos Mota vai desviando Didi, encolheu Rodrigo, defende Gomes Rincón, Ricardinho, Ricardinho Olha, triscou no travessão Foi ao ataque, puxou a bola pra Didi, livrou, chutou na forminha, na forminha, exagerou Rincón fica no meio de campo, Fernando Baiano vai para o ataque Tá lá ele, Didi, chutou, a bola voltou pro próprio Didi, pra fora Olha pra área, Didi, pareceu ter usado o braço Valeu, Rincón, vai chutar do pé direito, ó Bom, gol Lindo, gol Que golaço O Gravinho Silvinho entrou pela área, bonito, atenção Baiano Jairzinho E a barreira do Corinthians é muito próprio Vai Jairzinho, bateu e gol Gol Amaral Amaral Deu pênalti Marcou o pênalti Rincón vai pra bater o pênalti pelo Corinthians e é gol Gol Indefensável Assim se bate o pênalti No ângulo e com uma força total Procura fugir de Rincón Cruzou pra cara do gol E a bola chutada contra o Travessão A bola chutada contra o Travessão